Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana e o vídeo de hoje é mais um unboxing, dessa vez da loja da Shein. A Shein enviou 4 itens e agora eu vou mostrar pra vocês o que ela enviou e eu também vou provar. Então agora eu vou abrir o pacote. Não é nem um pacote bem grande. Um, dois, três e quatro. Vou mostrar pra vocês agora. O primeiro item então que eu vou mostrar vai ser esse aqui, pra que a gente seja revestido. Ah, eu esqueci de dizer que eu que escolhi os quatro itens. Eu que escolhi os quatro itens que a loja me enviou. Nossa, é lindo. Olha isso. Ai, que amor, um vestidinho. Eu tô louca pra experimentar, vai combinar com o meu cabelo. A qualidade parece ser muito boa também, ó. Ele tem forro, então ele não fica transparente. Esse tecido é transparente, mas ele tem um forro. Então acredito que não fique. No final do vídeo, vamos ver como é que fica no meu corpo. Agora vamos abrir o segundo item. Acho que é um vestido também, que é um vestido vermelho que eu tinha pedido. Nossa, também é muito bonito. Olha, esse aqui é pra ele ficar mais certinho na cintura, então tomara que fique, porque ele é tão bonito. Eu adoro esse vermelho bem escuro, sabe? Um bordô, assim. Eu adorei, já tô louca pra experimentar. Vamos para o terceiro item. Esse terceiro item, ele não é um vestido, ele é um condinho. Aprendi que é uma saia e um blazer. Vamos ver. Esse aqui é a saia. Talvez fique um pouco grande na cintura, não sei. Mas é bem bonito. Parece bem aquelas coisas de patricinha. Vou deixar aqui. Vamos ver o blazer. Ah, é muito bonito também, ó. Como é que ele é? Ele é assim. Uma coisa mais chique. Gostei. Já estou louca pra ver também como que vai ficar no meu corpo. Agora vai ser o quarto e último item, que também é um conjunto. Vamos ver aqui. O que é isso? É a saia. Tá um pouco amassado, mas é só passar com o ferro que já melhora. Essa saia aqui já não é igual a outra. A outra, ela é uma coisa mais assim. E essa aqui tem preguinhas. Quero ver também se vai me servir. E esse aqui é o blazerzinho. Vamos ver uma coisinha ali. Deixa eu ver. Como é que bota? Ah, tá. Tá. A gente coloca aqui e essa coisa preta aqui fica pra fora. Ah, inclusive também o vestido que eu estou usando também é da mesma loja, da Shein. E olha aqui que você pode ver que a minha foto está no Recomendados do site. Agora vamos ver como é que fica as roupas em mim. E olha aqui. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei todas as roupas e agora vou tirar uma foto com esse vestido aqui que está postando no meu Instagram e também com todas as outras roupas. Mas é claro que eu tenho um presente pra vocês também. Usando o meu código de desconto ANAMOREIRA na loja da Shein, você ganha 15% de desconto nas suas compras. Então agora, a próxima vez que você for comprar lá, não esquece de usar o meu código ANAMOREIRA, tudo junto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like. E também um comentário com que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. Um beijo. Muito obrigada. Tchau.